Com vocês e pra vocês Olha eu aqui de novo Aqui no braço, aqui no braço Desse jeito é nada Era isso que tu queria Era isso que tu queria Alô mulherada Eu vou perguntar Vocês não vão responder Ao aqui pode e ao que não pode Na boca pode Pode Não entende que não pode Não entende que não pode Não entende que não pode A mão na bunda pode Eee Aqui pode, aqui pode, aqui pode Aqui pode, aqui pode, aqui pode Aqui não pode, aqui pode, aqui não pode Aqui pode, aqui pode, aqui pode Aqui pode, aqui pode Aqui pode, aqui pode, aqui pode Aqui não pode Aqui pode, aqui pode Aqui pode, aqui pode Aqui pode, aqui pode Aqui pode, aqui pode, aqui pode Aqui pode, aqui pode Aqui pode, aqui pode Aqui pode, aqui pode Eu vou ter vontade de novo, carada! Essa volta pode, porra! Onde que é, porra? Onde que é, porra? E a mão na pula pode, amor? Tô passando a mão com ele. Foi? Fala, amigo. Fala, amigo. Fala, amigo. Fala, tá lindo. Vem pra cá. Fala, amigo. Vem pro final, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pro final, vem pra cá. Vem pro final, vem pro final. Vem pro final, vem pro final. É que feliz.